A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alvo derrubado! Dois objetivos seguros. Esclare um lançado! A gente tá tomando alma. Inimigos da raiva! Que caminhão? Estamos controlando uma batalha. Coltando! Recarregando! Achou que foi o que vinha. As peixas, um salvo. Avaro, pessoal. Atenção! Recarregando! Atenção! Estão precisando de vocês. Ajude sua equipe em charge. Atenção! Se aproximar. E aí 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 Carregando E aí E aí A gente tá na metade do caminho continuem do campo Dois objetivos seguros E aí Não tomando bravo. Ajude sua equipe em charge. Estou tomando de vocês bravos. Drone de radar pessoal no aguardo. Papote de ajuda, amigo. Ataque de uma versão aliada no King. Ataque de ajuda. Ataque de ajuda. Estão atingindo. Dijimos na arte. Estão tomando charges. Estão tomando armas. Estão tomando armas. O que é isso? 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 O que é isso?